Olá galera do canal, estou aqui para mostrar para vocês a novidade. Como vocês já podem perceber, alguns criadores já sabem, né? Esses aqui são pintinhos da raça belga, são miniaturas, tá? Esse da frente é um machozinho, porcelana, a de trás é a fêmea, porcelana, e essas duas são mil flores, a cor mil flores. Muito bonitinhas, eu tenho muita novidade para mostrar para vocês, o problema é que eu estou sem tempo, esses aqui chegaram ontem. Parece que eles vão ficar no padrão muito bonito, ele tem muita pena no pé. E a cor é incrível, a cor porcelana, deixa eu mostrar. Aí ó. E aí? 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 E aí?